Eu vou pegar essa nega e mostrar como se faz Ela tem que provar do meu ser para crer Que é bom demais Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Provada no seu sabor Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Provada no seu sabor Sei que ela tá querendo, sei que ela é maluca Vou apagar o fogo dela, vou morder na sua nuca Por cima e por baixo eu vou Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Provada no seu sabor Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Provada no seu sabor Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Provada no seu sabor Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Provada no seu sabor Sei que ela tá querendo Sei que ela tá querendo, sei que ela é maluca Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Eu vou pegar na bochecha dela e dar uma Provada no seu sabor É bem mais do que loucura, é bem mais do que paixão Esse amor que deita enrola dentro do meu coração É bem mais do que loucura, é bem mais do que paixão Esse amor que deita enrola dentro do meu coração Ela me deixa maluco, envolvido no prazer Toda hora quer carinho, diz meu bem vamos fazer É amor pra lá, é amor pra cá Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar É amor pra lá, é amor pra cá Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar Não tem dia, não tem hora, a gente está sempre juntinhos Se amando loucamente, como um casal de pombinhos É tão lindo ela dizer, meu amor eu quero mais É aí que eu enlouqueço e pra valer a gente faz É amor pra lá, é amor pra cá Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar É amor pra lá, é amor pra cá Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar Não tem dia, não tem hora, a gente está sempre juntinhos Se amando loucamente, como um casal de pombinhos É tão lindo ela dizer, meu amor eu quero mais É aí que eu enlouqueço e pra valer a gente faz É amor pra lá, é amor pra cá Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar É amor pra lá, é amor pra cá Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar É amor pra lá, é amor pra cá Essa noite eu quero, você tem que me dar amor Essa noite eu quero, você tem que me dar amor Essa noite eu quero, você tem que me dar amor Essa noite eu quero, você tem que me dar amor Os seus carinhos me fazem bem, o seu corpo me fascina Quero ganhar essa noite o que você não me deu ainda Faça de mim o que você quiser Pois serei todo seu, meu coração lhe quer Amar-me essa noite, vamos ser felizes Você bem sabe o quanto eu sempre lhe quis Amar-me essa noite, vamos ser felizes Você bem sabe o quanto eu sempre lhe quis Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Amor, esta noite eu quero, você tem que me dar amor Esta noite eu quero, você tem que me dar amor Esta noite eu quero, você tem que me dar amor Os seus carinhos me fazem bem, o seu corpo me fascina Quero ganhar esta noite o que você não me deu ainda Basta de mim, o que você quiser, pois serei todo seu, meu coração lhe quer Amar-me esta noite, vamos ser felizes, você bem sabe o quanto eu sempre lhe quis Amar-me esta noite, vamos ser felizes, você bem sabe o quanto eu sempre lhe quis Da-da-da-da-da, me dá esse bichinho, da-da-da-da-da, que se chama de amor Da-da-da-da-da, por ele eu estou doidinho, da-da-da-da-da, vem se esfrega no meu calor Da-da-da-da-da, me dá esse bichinho, da-da-da-da-da, que se chama de amor Da-da-da-da-da-da, por ele eu estou doidinho Já faz tempo que eu estou lhe esperando Mas parece que você não quer voltar Meu coração já não está mais suportando A saudade está querendo me matar Por que você não vem? Por que volte meu bem? Por que você não vem? Por que volte meu bem? Não sei viver sem você, meu amor Tudo é tão triste e nada tem valor Por que você não vem? Por que volte meu bem? Por que você não vem? Por que volte meu bem? Já faz tempo que eu estou lhe esperando Mas parece que você não quer voltar Meu coração já não está mais suportando A saudade está querendo me matar Por que você não vem? Por que volte meu bem? Por que você não vem? Por que volte meu bem? Não sei viver sem você, meu amor Tudo é tão triste e nada tem valor Por que você não vem? Por que volte meu bem? Por que você não vem? Por que volte meu bem? Por que você não vem? Por que volte meu bem? Quero outra vez lhe beijar Meu bem, eu vim pedir perdão Sei que tanto mais do bem Ao seu pobre coração Quero outra vez lhe beijar Meu bem, eu vim pedir perdão Sei que tanto mais do bem Ao seu pobre coração Esqueça que se chorar Me abraça, me abraça, me dá seu carinho Que outra vez a gente pode ser feliz Você não sabe como estou sofrendo Sem você, benzinho Você é tudo que na vida eu sempre quis Chega mais pra pertinho de mim Beija-me, meu amor Me diz que me perdoa, por favor Chega mais pra pertinho de mim Beija-me, meu amor Diz que me perdoa, por favor Quero outra vez lhe beijar Meu bem, eu vim pedir perdão Sei que tanto mais do bem Ao seu pobre coração Quero outra vez lhe beijar Meu bem, eu vim pedir perdão Sei que tanto mais do bem Ao seu pobre coração Esqueça que se chorar Me abraça, me abraça, me dá seu carinho Que outra vez a gente pode ser feliz Você não sabe como estou sofrendo Sem você, benzinho Você é tudo que na vida eu sempre quis Chega mais pra pertinho de mim Beija-me, meu amor Me diz que me perdoa, por favor Chega mais pra pertinho de mim Beija-me, meu amor Me diz que me perdoa, por favor Chega mais pra pertinho de mim Beija-me, meu amor Me diz que me perdoa, por favor Chega mais pra pertinho de mim Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Vou te mostrar os caminhos do amor Vou te levar nos sonhos lindos que eu vou Quero você sempre pertinho de mim Preta, por favor, não faz assim Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Abre o braço para me guardar Preta, todo meu amor eu vou lhe dar Preta, deixa tudo e vem comigo Pros caminhos do prazer Preta, hoje eu só quero você Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Abre o braço para me guardar Preta, 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 preta Todo meu amor eu vou lhe dar Preta, deixa tudo e vem comigo Pros caminhos do prazer Preta, hoje eu só quero você Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Preta, 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 preta Preta, preta, pretinha Quero você toda minha Preta, preta, pretinha, quero você toda minha Numa tarde linda, eu me lembro ainda, do velho cais dourado Sampan, esquirondon, eu vi a moreninha esquirondon Batendo as tamanquinhas esquirondon E eu maravilhado Sampan, esquirondon, eu vi a moreninha esquirondon Batendo as tamanquinhas esquirondon E eu maravilhado E eu maravilhado, porque eu requebrado quis sambar também Ó linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela brilhou A linda moreninha foi se requebrando e se retirou Maria, Mariazinha, ai, ai Maria, Maria satisfeito os seus desejos Eu até lhe dou razão, eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar No velho cais dourado, esquirondon, onde ela sambou, esquirondon Seu lindo ré quebrado, esquirondon, meu coração parou No velho cais dourado, esquirondon, onde ela sambou, esquirondon Seu lindo ré quebrado, esquirondon, meu coração parou E eu maravilhado com seu ré quebrado, quis sambar também Ó linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela brilhou A linda moreninha foi se requebrando e se retirou Lá 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 Maria, Mariazinha, iai Maria Maria, satisfeito os seus desejos, eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar Olha aí, arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Só você não vê, o quanto eu te adoro Só você não vê, e por isso eu lhe imploro Olhe mais pra mim, procure entender Continuando desse jeito, você pode me perder Ninguém jamais vai te dar, o carinho que eu te dou Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Ninguém jamais vai te dar, o carinho que eu te dou Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Eu queria que você sentisse tudo o que eu sinto Pra ver que esse amor é verdade, pra você não minto Você tem que acreditar mais um pouquinho em mim Pra não ver nosso amor se acabando Tudo desabando por cima de mim Ninguém jamais vai te dar, o carinho que eu te dou Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Só você não vê, o quanto eu te adoro Só você não vê, e por isso eu lhe imploro Olhe mais pra mim, procure entender Continuando desse jeito, você pode me perder Ninguém jamais vai te dar, o carinho que eu te dou Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Ninguém jamais vai te dar, o carinho que eu te dou Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Eu queria que você sentisse tudo o que eu sinto Pra ver que esse amor é verdade, pra você não minto Você tem que acreditar mais um pouquinho em mim Pra não ver nosso amor se acabando Tudo desabando por cima de mim Ninguém jamais vai te dar, o carinho que eu te dou Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Ninguém jamais vai te dar, o carinho que eu te dou Ninguém jamais vai te amar, o quanto eu, meu amor Ninguém jamais vai te dar, o quanto eu, meu amor A coisa pior do mundo é amar sem ser amado É não ser correspondido por quem vive a seu lado Já não sei mais o que faço, você nem olha mais pra mim Eu me sinto igual a resto, você tem sido tão ruim Não sou de aço, preciso te amar Não sou de aço, você não me dá Nem o cheirinho do amor Não sou de aço, preciso te amar Não sou de aço, você não me dá Nem o cheirinho do amor Não sei até quando, vou te passar a solidão Já perguntei pra mim se a vida pode ter outra solução E achei que na verdade, tudo aqui se acabou O que era doce está amargo, preciso de um novo amor Não sou de aço, preciso te amar Não sou de aço, você não me dá Nem o cheirinho do amor A coisa pior do mundo é amar sem ser amado É não ser correspondido por quem vive a seu lado Já não sei mais o que faço, você nem olha mais pra mim Eu me sinto igual a resto, você tem sido tão ruim Não sou de aço, preciso te amar Não sou de aço, você não me dá Nem o cheirinho do amor Não sou de aço, preciso te amar Não sou de aço, você não me dá Nem o cheirinho do amor Não sou de aço, preciso te amar Não sou de aço, você não me dá Nem o cheirinho do amor Talvez já seja tarde pra você voltar pra mim Tem alguém me conquistando e eu não vou ficar assim Esperando que um dia você me dê seu perdão Eu já não suporto mais a dor da triste solidão Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Nessa grande certeza Eu não vou mais ficar Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Nessa grande certeza Eu não vou mais ficar Você já me fez sofrer até demais por este amor Humilhado sem perdão Você assim me abandonou Você me fez chorar Meu amor, vou lhe querer Mas sorrindo agora eu vou lhe esquecer Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Nessa grande certeza Eu não vou mais ficar Você já me fez sofrer até demais por este amor Humilhado sem perdão Você assim me abandonou Você me fez sofrer até demais por este amor Mas sorrindo agora eu vou lhe esquecer Chega de viver esperando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega de viver na tristeza Nessa grande certeza Eu não vou mais ficar Chega de viver esperando Tem alguém me amando Tem alguém me amando Querendo o seu lugar Chega Eu cheguei a conclusão Que seu malvado coração não me ama Me amando E só é da boca pra fora E você diz que me adora E assim me engana Me enganou Não quero mais viver assim Pra que tentar me iludir Com este amor Eu sei Que você nunca me amou Oh, diga Diga, diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Você jamais gostou de mim Eu sei Não adianta esconder Quem ama não faz assim Não faz Já descobri tudo em você Eu, oh, já perdi toda a esperança De ser feliz a seu lado Não adianta mais tentar Já me cansei De ser enganado Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Você vive comigo Oh, diga Diga que é verdade Que só por piedade Lua Deusa da noite Me diga onde está O meu amor Lua Estou tão triste Ela partiu e me Abandonou Já perguntei ao sol E a todas as estrelas Ninguém me respondeu As nuvens se afastaram E o vento de mim se escondeu Minha lua Minha lua Por favor Vem me ajudar Ilumine o caminho Calmeua por volta Lua Minha lua Amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Lua Lua Minha lua Minha lua Amiga Diga pra ela Estrela Eu estou a chorar Lua Lua O que és Deusa da noite Traz de volta O meu amor Já perguntei ao sol E a todas as estrelas E a todas as estrelas Minha lua Minha lua Minha lua Amiga Diga pra ela Que eu estou a chorar Minha lua Minha lua Minha lua Obrigado.